Tentei dormir, fechei os olhos, inevitável Lembra da gente, chama ardente, na noite quente, inflamável Incomparável, foi minha dedicação, incontrolável, nossa ligação Rio felizes pra sempre, hoje vejo que foi ilusão Eu embarquei nessa onda, quase afundei sem direção Te amei além da opção, te fazer feliz foi minha missão Tava virando submissão, plantei amor, colhe decepção Solidão, dá um tempo e vai saindo Me libertei, do que me feria Um novo dia, vou prosseguir Cansei de chorar, busquei meu sorris Fizemos mil planos, felicidade plena A gente sonhava grande, vi minha alma pequena Me levantei, depois da queda Ontem era nóis, hoje sou eu Voltar atrás, já não dá mais Tempo passou, e tu perdeu Fiz minha parte, fui fiel Viver é arte, amor um troféu Fiz o resgate, de quem sofria no céu Nem toda lua tem mel, pro coração de papel Fiz o resgate, de quem sofria no céu Nem toda lua tem mel, pro coração de papel Fiz minha parte, fui fiel